Olá meus queridos, beleza? Bora continuar essa aventura pelo Mato Grosso? Então, vem comigo! Dessa vez a gente vai fazer um passeio de caiaque pelo rio Então, vem comigo que vai ser um rolê incrível, uma aventura incrível Não perde esse vídeo e vem comigo e vamos dar! Pra quem não me conhece, meu nome é Douglas e esse é meu dia de aventuras Já passamos aqui na agência de turismo, agora a gente pegou o voucher aqui, que eu paguei R$ 135,00 pra fazer o rolê de caiaque Chegando aqui, a gente entra pra pegar o rolê de caiaque Já tô aqui no ponto pra sair, só esperar a galera, o resto do pessoal chegar E aí nós já partimos dar o rolê de caiaque E agora a gente vai seguir eles pra lá, até onde a gente vai começar o rolê de caiaque Umas estradinhas de chão aí, ó galera Bem de boa também, nem muito buraco, nem nada Bom galerinha, aqui já começamos o embarque nos caiaques Antes colocamos o equipamento de segurança, o guia já explicou tudo como funciona Todas as regras e tal E é isso aí galerinha, bora aproveitar o passeio de caiaque O rio estava bem turvo, assim né Porque é época de chuva no Mato Grosso Então o rio Cuiabazin, que é esse aí Geralmente fica assim, porque todas as águas de todos os rios desagam ali E é isso aí, mas foi um passeio muito incrível Aproveite aí que foi um rolê massa Depois de ter embarcado no caiaque, somos puxados dois quilômetros e meio Com o barco, vai puxando todos os caiaques Até chegar a um ponto bom para começar a remar E então remamos mais três quilômetros pelo rio E então remamos mais três quilômetros Bom galerinha, aqui aconteceu um pequeno problema O caiaque encheu de água e quase nalfaguei Só que foi bem tranquilo, fomos em algum lugar que dava para retirar a água do caiaque E isso é tranquilo, brincadeiras à parte Foi bem legal o rolê, bem tranquilo O rio, com certeza, bem de boa Eita, tem pouca água aqui Gostei, pô, tá Gostei, tá na água demais aí Bom, querido, esse foi o rolê de caiaque pelo rio Cuiabazinho Quem não é inscrito no canal, se inscreve Acione o sininho para me seguir para os próximos vídeos aqui em Nobres Não perde nenhum vídeo Não esquece de acionar o sininho também É, nóis, até o próximo vídeo Falou, foi